Eu vou te encontrar nos muros cobertos de folhas Lugares adormecidos pelo tempo Eu vou te encontrar em outras passagens dessa vida Quando tiver mais coisas pra dizer Eu vou te encontrar nas torres de 130 andares Por trás das malhas de vidro Caímos no esquecimento No futuro que eu não sei se haverá Eu vou te encontrar nas filas antenas de metal Vou ver te encontrar nas filas antenas de metal Vou ver teus desenhos no jornal O rosto distante se apagando No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão Obrigado.